Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mano, dá uma olhada na Fã 600, que moto linda! Estamos aqui com o Cauê, o cara dos projetos, e aí Cauê? Mano do céu, agora a gente tem uma moto não só que corre, mas aparentava e bonita. Dá só um bico na Fã 600 com um novo quadro, novo amorcedor Pro Link agora, não é mais amorcedor aí lateral, certo rapaziada? Olha que coisa de louco, mano! Rapaz, bengalas e twister agora, tá rapaziada? Pra ficar um motor bem reforçado mesmo. O quadro pintado em vermelho, as rodas vão continuar com as mesmas rosas pretas. Agora, coroa em alumínio, tá rapaziada? Olha isso daqui! E dá um bico nessa coroa aqui, ó! Autogiro motos e preparações, rapaziada! Muita gente aí escreve autogiro com U. Autogiro com U é automóvel, autogiro de autos, automecânica. Esse nosso autogiro aqui é autogiro de altura, autogiro, de giro alto, de alto, entendeu? Não é com U. U é automecânica automóvel. Esse aqui não é automóvel, é uma oficina de moto, tá? Então, autogiro com L, não com U. Só pra reforçar aí, mano. E comenta o que vocês estão achando da moto. Isso daqui é uma surpresa. É uma das surpresas, porque o kit não tá pronto ainda, né? É. Que cor que a galera acha que é essa moto? Que cor? É bonita a moto. É bonita. Vai ser pro próximo vídeo, isso daí. Próximo vídeo a gente vai lá buscar... Você vai ver, né, Kit? Então a gente vai lá no Caio buscar esse kit. Deixa eu mostrar onde foi feito a... Vamos mostrar aí, né, nossos patrocinadores que correm junto com a autogiro aí, rapaziada. E, mano, olha como tá ficando essa moto. A gente vai buscar hoje mesmo esse bagulho? Isso, vamos buscar hoje. Vai revelar hoje, nesse vídeo? Hoje. A cor original da moto? Vocês estão gostando da cor, então? Nossa, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. E outra. A moto vai continuar uma fã, tá? Independente das mudanças que fez, que foi bengala e o quadro e a balança, né? A gente colocou a balança de twister, trocou pela de estrada, né? Fez outro quadro. Mas só que ela vai continuar uma fã, kit de fã. É uma fã montada. Agora essa daqui, ó. Ela vai ser nesse naipo aqui, só que com esse quadro e com esse motorzinho aqui de 125 cilindradas. Ó, 125 mais 125 mais 125 mais 125 mais 125. Rapaziada, então eu quero que vocês comentem, mano, aqui qual cor que vocês acham que é. Foi uma cor, a cor mais votada pra pintura do kit, né, Cauê? Foi a cor mais votada pra pintura do kit. É a cor do momento. É a cor do momento? Aí você tá dando muita, 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 muito spoiler, né? Mas a gente vai lá. Com certeza, eu não queria mostrar nesse vídeo, não. Você quer mostrar mesmo nesse vídeo? Chega lá, não cai? Vou lá. Então daqui a pouco a gente vai lá? Então a gente vai lá, rapaziada. Eu vou mostrar alguns detalhes aqui pra você, ó. O Cauê deixou aqui o suporte feito pras bobinas, certo? Como vocês sabem, é duas bobinas. Ô, Cauê, o que vai ser aqui? Mostra pra galera o que vai ser aqui, ó. Aqui vai ser a vento inca. Agora, antes a gente andava só com o radiador no pelo. Sem vento inca, sem nada. Agora vai ter a instalação do vento inca. Aqui a fumação do rosto da vento inca. Aqui já tá... Vai ter o espaço pro radiador aqui tranquilo. O radiador vai ficar bem curtido, bem adaptado ali. Bem escudidinho. Onde vai ser a bomba agora de combustível? A bomba de combustível agora vai ficar aqui, ó. Nessa parte. A bomba de combustível vai ficar aqui. Então, tipo assim, vai ficar tudo bem compacto agora e bem... E olha aqui, rapaziada, as pedaleiras como que ficou. A gente vai colocar umas pedaleiras tudo bonita agora. Vai colocar um pedalzinho bonito aqui. É, agora vai usar um pedalzinho em filé mesmo, né? Só faltou colocar um quick nessa moto aqui, hein, Niguinho? É, nunca mais, mano. E olha aqui, rapaziada. O que vocês estão achando? Nossa, agora ficou top o bagulho, né? Ô, e o motopressor foi pintado, né, mano? Eu pintei o motopressor. Você pintou mesmo? Pintei. É nada. Aí, foi pintado, hein? Olha aí, mano, mas foi pintado esse motor, mano. E foi mesmo, mano. Rapaz, olha aqui. Foi pintado, na verdade. Foi retocado, né? Entendi, deu uma retocada nele, né? E, ó, e outra, agora a moto vai ter... Vai ser uma carro de ar agora. Na verdade, vai ser uma carro de ar ou vai ser uma tipo uma mufla? É, mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Só muda que a mufla é ligada até na turbina. Na turbina. Essa de ar, né, é aberta pra pegar o ar. Ela vai ser aberta? É, essa vai ser aberta e ela vai pegar um pouco do ar que vai entrar aqui por dentro do tanque aqui. Entendi. Por... Como se fosse um rainha de... Fechou. Então, beleza, rapaziada. A gente vai lá no CAI agora buscar o kit, beleza? Vamos... Vamos pra lá. Tchau, obrigado. Rapaziada, acabei de chegar aqui no KM Estética Automotiva. Pegar o kit da FAN, rapaziada. Certo? Aqui, ó. KM Estética Automotiva. Rapaziada, tá aqui o telefone. Instagram, André, você tá passando aqui também. Quem quiser entrar em contato aí, se for da região, mano. O trampo dos caras é top. E vocês vão ver o kit que os caras fez pra FAN 600R, mano. Mano, neguinho, o que você tá fazendo aqui, mano? Eu tô aqui, mano. Você veio ver primeiro que nós aqui o bagulho, mano? Eu tava aqui esperando. Ô, louco. E aí, o que você achou? Ficou top? Eu não vi ainda. Eu vou ver agora, mano. Eu tô vendo com o Zói pra falar com a boca, mas eu vou falar agora com o Zói. Vai, você tá olhando aí, vai. O bagulho, o bagulho. Tá top, mano. Tá top mesmo? Nossa senhora, cê é louco, tio. Ó, Cauê, e aí? O que você tá achando? Ah, eu tô apreciando, ó. É mesmo? É. Tá top mesmo, Cauê? Nossa, cara. Ô, mano, eu não queria, mano, mostrar assim agora. Vai mostrar mesmo? Se lasque, né? Porque é tipo assim, é interessante, mano, se você mostrar na moto, né, mano. Ó, eu sou para você aí, pai. Se eu ganhar, mostra. Se você perder, não mostra. Ó, eu sou doente, hein? Vai, vai, vai. Eu joguei pô. Então vai. É uma vez só. Então vai. Vou fazer papel. Eu joguei pô, mano. É, joguei pô. É barulho. Não. Joguei pô. Eu também joguei pô. O que que eu tenho a ver, mano? Vou fazer pedra? Então demorou. Vai. E aí, patou. Eu falei que eu ia fazer papel, mano. Então vai, eu vou fazer pedra. Vai. Agora eu vou fazer tesouro. Então vai, então vai. Aí, pronto. Então se perdeu, não vai mostrar o bagulho. Não, é verdade. Não vai mostrar o bagulho. Você perdeu. Você perdeu, não? Peraí que eu tenho, peraí que eu vou ter outra opinião. E aí, Kai, beleza, mano? Bom. Você que foi o cara, o autor aí pela pintura aí. Que que você achou do... Rapaz, o bagulho ficou top, hein, mano? Ficou top. Você gostou? Ah, achei da hora, hein? Da cor que o público escolheu? É, a cor eu não gostei muito, não. Mas a pintura ficou top. Você não gostou da cor? Não gostei muito. Ah, mas é a pintura que a porra a galera quis, mano. Eu acho que ficou muito sem cor, sabe? Muito preto, branco. Não gostei muito, não. É, muito preto. Não entendi nada. Ficou sem cor. Muito preto, branco. Ô, rapaziada, então, mano, ó. Agradeço o Kai aí. Vai no Instagram dele aí, mano. Agradeço pela pintura aí que eu falava pra você, hein. O bagulho ficou top, mano. Top. Você viu uma mulher aqui e falou assim, ó. Eu quero pintar minhas unhas. Você faz também? Faz. Dá o jeito, mano. Tem aquele bagulho de fazer desenhar, não chama? Aerógrafo. Aerógrafo, é isso aí. Aerógrafo. Aerógrafo, né? Aerógrafo. Top, mano. Então, rapaziada, ó. Além de pintar as motos, você pinta o carro. O que você pinta aqui? O que você pinta aqui? Tudo? A gente pinta tudo no setor automotivo, tudo. Carro, moto, caminhão. Carro, caminhão? Caminhão. Se entrar aqui pra dentro do barracão, não é pinta. Rapaz, viu? Barco, navio, foguete, pelicóptero. Corvo dentro do barracão, pinta. Corvo dentro do barracão, é mesmo? Corvo dentro do barracão, tá pintado. Tá pintado. Então, vamos mostrar pra galera agora? Vamos? É top, é top. Então, rapaziada, pra vocês entenderem o que ele falou aí. Ficou meio preto, ficou meio branco. Olha como ficou o kit da Fan 600. Olha aí, ó. Então, essa é a cor aqui, ó. Pode ver? Tá meio preto, meio branco mesmo, mano. Mas ficou bonito, né, mano? Olha aí. Olha isso, rapaziada. Ó. Ah, ficou top, né? Tá brilhando. Olha que o brilho, meio preto, meio branco, ó. Olha isso. É isso aí, rapaziada. Então, esse é o kit da Fan 600 R. Sabe o que a galera gostou, neguinho? Gostou. Então, ó. Será que é esses aqui embaixo? Ah, esses daqui... É. Pode ser, né? Um kit preto aqui, tem um kit azul aqui. É, tem um também. Eu acho que é aquele lá, que ele já tá um pouco mais preto, mais branco. Então, ó. Próximo vídeo, a gente vai trazer já a moto montada. Aí, vocês vão montar. Você chegou a ver os stories nossos lá, com a moto com o quadro pintado, tudo os bagulho bonitinho? Não tem problema. Mano, ficou a coisa mais linda do mundo. Mas faltou só o kit mesmo, pra galera decidir ver o que acha aí, certo? No Instagram do Kai, tem a cor do kit. É mesmo? Tem. Rapaziada, então, se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Hã? Posso postar primeiro? Pode, pode postar primeiro. Se quiser antecipar a cor aí... Então, vamos fazer um negócio aqui agora. Quem foi entrar no Instagram dele, eu quero que deixe lá a cor que vocês entrou no Instagram dele e viu. Lá nos comentários do vídeo. Nos comentários desse vídeo aqui. Então, você vai entrar no Instagram do Caio. Mais uma vez, o Instagram vai estar passando aqui, ó. Aí, vocês vão ver a cor e vai comentar aqui. Eu quero ver quem que vai lá no Instagram dele e vê a cor. Fechou, então? Então, é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho